Comece a melhor fase da sua vida morando no que é seu. No Gran Luna, você tem a oportunidade perfeita para viver numa localização excelente de Goiânia, na região do Jardim Gardênia. Você está cercado de áreas verdes, com tudo o que precisa por perto. Escolas, supermercados, shoppings e transporte público, além de fácil acesso à cidade toda. Viva com o equilíbrio perfeito entre tranquilidade e conveniência, somado à segurança de um condomínio fechado com lazer para a família toda. Tem playground, gazebo, churrasqueira e mais. E o melhor, no seu novo AP de dois quartos, também tem opção de varanda. Seu lar ideal está no Gran Luna. E com o Minha Casa Minha Vida, você economiza até R$ 55 mil. Acesse mrv.com.br e saiba mais.